Bora, vai, 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 arregaça Arregaça as bandas que começam a pensar Sai da zona de conforto e começa a confrontar O que tem na sua frente e as barreiras derrubar Se tiver uns muros limpos pode crer que nós vai fechar, vai fechar A marca pra poder concretizar, se não tá tudo certo Então tem que reivindicar, se tá lá o cão vai latir E os porco vai roncar, mas não fica calado A gente não vai parar, porque não é gigante acordado Não é fora do seu berço, porque você tá fora realmente no seu berço Então fique aí só pensando que vai se resolver com isso Porque na verdade, constantemente tem perigo de todo o campo que vem Que vai de todo o campo que acha que tá em paz Sitopia é mais que isso, então é socialismo Que caia esse tal louco de capitalismo Que deixa as pessoas, os neguíques na favela Sem viela na noite fria O que fazer? Não sabe pra onde correr Do poeiro se esconder Buscar um lugar quente pra conseguir dormir Pra pegar no sono, pra sair daqui Pra viajar, pra sonhar e esse mundo esquecer Porque é muita loucura e não dá pra ver Aí vem falar que eu vou me drogar Porque dropei um doce e pude me alucinar Na realidade não é desviar É poder se concentrar É poder meditar É poder ver que o mundo pode girar Mas não é só no seu eixo E as pessoas vão se recolocar Então se ponha no lugar Comece a pensar A reflexão é alto Vem de dentro Enquanto tiver alimento Vamos então fica atento Porque até onde cê acha que tá bom Tá se alimentando Lá tem arroz e feijão Mas do outro lado do mundo Não tem fartura É só miséria Aqueles meninos lá da Nigéria Só porque é preto Então lá diz na Bíblia Que foram amaldiçoados por Canaã Filho de Moisés Que Jesus não viu Satã Vem falando várias histórias E você vai tentar ver Pode vir de cada canto E pra pegar você É no piscar de olhos Que ele vai te entreter Desviado o seu caminho E você vai querer Então correr Mas não vai ter mais pra onde correr Nada vai sobreviver Nada que vai ficar Até os animais Conseguem se comunicar E vem dizer Que eles não sabem pensar Sabia até que os bicos É flor de cheirar Então vai bater Pra ter que sair daqui Não são todos mais aqui